E só no dia de ontem, segunda-feira, a Polícia Militar retirou das ruas de Jatai cinco armas de fogo. Eu vou conversar com o capitão Silvio Luciano, que vai trazer mais informações pra gente. Capitão, um número grande, né, considerado aí cinco armas de fogo num dia só? É, é um número considerado grande aí, pra um dia só, né, mas essas prisões, essas apreensões dessas armas de fogo foi justamente após denúncias aí realizadas por parte da população junto aqui à Polícia Militar. Como que foi feita essas abordagens? A primeira, as duas primeiras armas de fogo, na verdade, foram apreendidas ali na G184, na rodovia entre Jatai e Serranópolis, ali na região da Ponte Pedra, onde tínhamos denúncias aí que tinha um cidadão que estava comercializando armas de fogo ali naquela região, naquelas proximidades. Os policiais militares, juntamente com o Serviço de Inteligência do 15º Batalhão, deslocaram até o local. Chegando até o local, conseguiram abordar esse indivíduo. Ele negou que estava comercializando armas de fogo, porém foram encontradas duas armas de fogo na sua residência. Então, diante dos fatos, esse indivíduo, ele foi trago pra delegacia da Polícia Civil e também foram apreendidas essas duas armas de fogo, juntamente também com várias munições. Foram encontradas diversas munições de diversos calibros lá na sua residência. E a outra abordagem? A segunda ocorrência também se trata de uma denúncia anônima, onde a vizinhança do setor Francisco Antônio denunciava que estavam acontecendo frequentemente alguns disparos de armas de fogo ali nas proximidades do Rio Claro. Então, os policiais ontem deslocaram até o local pra fazer uma averiguação. chamaram a atenção dos policiais militares do 15º Batalhão o fato de uma árvore ali nas mediações do Rio Claro estar toda perfurada, aparentando ter sido perfurada com projetos de arma de fogo. Então, os policiais começaram a diligenciar naquela região e chegou-se a um determinado indivíduo que, de acordo com a denúncia da própria vizinhança, possuía arma de fogo. Então, os policiais deslocaram até a residência dele. Ele, no primeiro momento, quis negar que possuía arma, só que os policiais acabaram encontrando uma arma e encontraram também munições de uma arma diferente do calibre daquela que tinha sido localizada, primeiramente localizada. Então, os policiais começaram a diligenciar e esse indivíduo acabou confessando que possuía uma segunda arma de fogo, que também foi localizada na sua residência. Diante dos fatos, também, esse indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia, juntamente com as duas armas apreendidas. Teve mais uma ocorrência, né, capitão? É, já no período noturno, também após uma denúncia anônima, onde se falava que um adolescente estava possuindo uma arma de fogo ali no setor Cidade Jardim, os policiais militares deslocaram até essa residência no setor Cidade Jardim e, ao conversar lá com o proprietário, ele acabou confessando que possuía realmente uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Então, diante dos fatos, foi apreendido esse revólver calibre 38, juntamente com algumas munições e o proprietário da casa foi conduzido para a delegacia de polícia. É bom reforçar, né, capitão, a participação da comunidade, né, fazendo aí essas denúncias anônimas. Isso, a participação da comunidade é muito importante para os trabalhos desenvolvidos aqui pelo 15º Batalhão da Polícia Militar. Então, nós pedimos realmente a cooperação, que a população continue participando, fazendo esses tipos de denúncias que nós iremos até o local fazer a averiguação e garantindo cada vez mais uma segurança de qualidade a toda a população jataiense. Capitão, para finalizar, vale reforçar que portar arma de fogo sem o registro é crime. É, na verdade, o poste da arma de fogo, ele é permitido somente para algumas pessoas específicas. Agora, a posse, ela é permitida desde que a pessoa tenha a arma registrada no seu nome. E é bom lembrar também que a posse, ela pode ser, a arma pode estar justamente na sua residência ou mesmo no seu local de trabalho. A pessoa não pode ficar transitando com aquela arma, por mais que ela tenha a posse, o registro, ela não pode ficar transitando com aquela arma de fogo.